E aí galera, vou postar pra vocês aí um Rude bacana de Naruto Esse Rude aqui foi feito por Felipe Dias Rude de Naruto Shippuden by Felipe Dias aí pra vocês Um Rude muito bem feito Tá muito bacana esse Rude Vocês podem estar baixando aí no meu blog Como Rude by Felipe Dias de Naruto Tá muito louco E deixa eu mostrar aqui no mapa Os ícones aqui, alguns ícones baseados no Naruto ali Casa segura, garagem, tudo Destino Esse Rude aqui eu usei aí pra postar os meus Jutsus de Naruto Então quem quiser tá aí Ele também vai modificar os ícones de algumas armas Como a espada katana e outras coisas mais Qualquer coisa aqui Mas esse aqui é o Rude original mesmo Fica aí As armas ficam com o Rude do GTA 4 mesmo Aquele básico lá Mas a espada katana Que é o principal já tá aí Muito louco o Rude aí pra quem quiser Só baixar aí no blog aí, beleza? A energia e o colete E o colete São essas duas barras aí Que lembra aquele Rude do Ned for Speed Deixa eu já demonstrar aqui Olha aí O colete já diminuiu a metade da barra Como vocês podem ver Então é isso aí Beleza então galera Então fui Beleza então 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 Beleza então